Olá amigos, então estou aqui mais dessa vez, mandar essa dica para a galera do canal Computador sem som galera, mas antes quero pedir para a galera ir, tá? Se inscreve no canal aí galera, que é de graça galera, não paga nada Dá o like, curta o vídeo aí galera, valeu? Então vamos lá galera, teu computador está sem som galera, sem som nenhum Em primeiro lugar você vai ali embaixo naquela barra de baixo ali, tem um desenho do alto-falante Você vê se o som não abaixou ali e tenta aumentar, tudo bem, não conseguiu, ok? Você vê também galera, se não foi depois que você instalou algum dispositivo no teu computador Uma placa que parou de funcionar teu som, acontece muito isso galera, tá? O que que acontece? A placa que você instalou, entra em conflito com a placa de som Aí o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no gerenciador de dispositivo E chega lá, deve ter um ponto de exclamação em uma das placas, uma de som que está com problema Ou na outra, e você vai ter que resolver esse conflito Para poder voltar ao som, ok galera? Caso esteja tudo normal lá no gerenciador, você não tenha instalado nada Aí o que que você vai fazer? Você vai ligar o teu computador com o dedo na teca dela E daí já vai entrar no setup, tá? Chega lá no setup, você vai procurar no setup Onde é que está escrito? Som on board E essa opção som on board tem que estar habilitada galera, tá? Se ela estiver desabilitada, você vai habilitar Aí o teu som vai voltar Caso ela já esteja habilitada E mesmo assim você estiver sem som galera Daí o que que tu vai fazer? Confere também galera, ó Mostrar pra você A caixinha de som que está ligada aqui galera, ok? Você conferiu a caixinha de som? Tá legal também a caixinha de som? Ok Esse daqui galera, é a placa que está dentro do computador Aqui isso tudo aqui é on board Isso tudo é acoplado na placa mãe galera Inclusive o som E esse som que está acoplado aqui na placa mãe Ele dá muito problema também Que é esse que é o problemático Tá dando problema no teu caso Tá dando problema pra você Então o que que você vai fazer galera? Se você tiver uma placa de som off board Off board é uma que você vai encaixar aqui Nesse lote PCI O teu computador vai ter, né? Aí o que que você vai fazer? Você desliga o computador Ok? Desliga o computador Você vai pegar a placa Ou vai comprar uma placa Ou se você tiver E você vai chegar no teu computador E fazer isso aqui Computador desligado Encaixou ela aqui Aí você liga o computador Tá? Encaixou, ligou o computador Aí o Windows já deve vir instalando Se ele tiver o driver Ele vai vir que encontrou O sistema vai encontrar a placa E vai vir com a janelinha Ele te dá uma opção Pra você ir dando os comandos Pra que seja feita a instalação Ok? E se não tiver o driver Ele vai dizer que não estão em driver Aí você comprando uma placa dessa Ela já vai vir com o CDzinho De instalação pro driver Aí o que que você vai fazer? Você vai botar o CD No driver de CD1 No teu computador E daí já vai instalando Você já vai dando o comando E já vai instalando Ok galera? E sendo assim A placa problemática aqui Você deixou de lado Você vai passar a usar essa placa Essa placa de som Essa daqui você não usa Você vai passar a usar essa Ok galera? É isso aí galera Minha dica foi essa aí Computador sem som Tá? Se você gostou Dá um likezinho aí Se inscreve no canal galera Que é de graça E tamo junto E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau